e organizador também da primeira festa do café do município de Caldas. Sejam bem-vindos a esta comissão e terão daqui a pouco a palavra para que vocês possam estar falando isso para nós sobre esta festa. Vou comentar aqui o nosso também deputado Vigílio Guimarães. A número regimental declaro aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento do deputado professor Creito, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os desafios, as alternativas e a ampliação do turismo na cidade de Poços de Caldas. Em votação, requerimento. Deputados, que a prova permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Para o encaminhamento, já foi aprovado, mas eu queria só fazer uma solicitação. A palavra ao deputado professor Creito para falar do requerimento. Muito obrigado, professor. Eu queria pedir ao deputado Mauro Tramonte que assinasse esse requerimento comigo. Claro, é um prazer. Por ser da cidade de Poços de Caldas, é uma solicitação que eu recebi quando lá estive, mas o deputado Mauro Tramonte é legítimo representante da cidade, nós estivéssemos juntos aí nessa audiência pública. Claro, com toda a comissão, mas também a participação do deputado. Obrigado. Obrigado, deputado. Também do deputado Virgílio Guimarães, deputado, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o apoio do Estado de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa, candidatura do Parque Nacional Cavernas do Peruassu, entre Januária e Itacarambi, a patrimônio Humanidade Unesco, da categoria Sítio Misto Cultural e Natural. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte, para que faça a leitura também de mais um requerimento de sua autoria. Sr. Presidente, gostaria de passar, nesse momento, a apreciação dos nobres deputados, o requerimento aqui, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo em Belo Horizonte, pedido de providência para que inclua o município de Santa Luzia, no caminho religioso da Estrada Real, CRER. Haja visto que o mosteiro de Macaúbas e a Igreja Matriz de Santa Luzia já fazem parte da rota da Estrada Real, diante dos seus valores religiosos e históricos, e ainda estão próximos à cidade de Caetés e Sabará, que já fazem parte desse caminho. Nós estamos solicitando porque, hoje nós entendemos por que Santa Luzia já não faz parte desse caminho religioso da Estrada Real. Ela faz parte da Estrada Real, mas não do caminho religioso. nada mais justo que Santa Luzia possa fazer, então, parte desse caminho religioso. Obrigado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Quero também registrar aqui a presença do vereador João Cavaquinho, da cidade de Caldas, também seja bem-vindo. Mais um requerimento aqui do deputado Mauro Tramonte, solicito ele também que faça a sua leitura. Sr. Presidente, é mais de votado. Conforme o artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e Belo Horizonte, pedido de providência para que caminhe ofício aos municípios do Estado que não integrem circuitos turísticos, e informando sobre a edição do decreto 47.087, 26 de julho de 2019, que dispõe sobre os circuitos turísticos, como executores, interlocutores e articuladores da descentralização e da regionalização do turismo no Estado, e sobre a importância do associativismo para o desenvolvimento da política de turismo municipal. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Também nós estamos recebendo aqui, seus deputados, uma solicitação de audiência pública, que ainda não transformou em requerimento, da cidade de Teoflotone, através da FEComércio, tem como principal função administrar o Serviço Social do Comércio, SESC e Serviço Nacional de Aprendizagem, SENAC. Considerando que o SESC, em Teoflotone, tem sofrido grandes perdas devido ao posicionamento contrário do SIN de Comércio, a problemas com a gestão da entidade no Estado, cujos dirigentes estão envolvidos em sérias denúncias de corrupção e desvio de recursos. Considerando que, em retaliação à direção da FEComércio, têm penalizado os cidadãos deste município com fechamento de diversos serviços da unidade do SESC, inclusive a clínica de saúde, colégio e pousada, deixando de atender mais de 14 mil comerciários e seus dependentes que se beneficiam dos serviços prestados pelo SESC. E, por final, considerando que o SESC, Teoflotone, é patrimônio da cidade, que seu fechamento trará prejuízo econômico, social e mensuráveis. É que esta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, requer que seja realizada audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para que possamos ampliar as discussões e buscar as alternativas para impedir tal fechamento. Na oportunidade, ressalto que foi realizada audiência pública na Câmara Municipal para tratar desta matéria, no dia 9 de agosto do corrente ano, atendendo o requerimento do vereador José Roberto de Oliveira, aprovado por unanimidade. Seus deputados, recebemos isto aqui, eu trouxe aqui para esta comissão, para que a gente possa fazer uma possível análise e, futuramente, deliberar. Se for... Recebido. Vamos receber, estamos recebendo, e vamos fazer uma análise. Acho que foge um pouco, talvez, a nossa comissão. Não é isso? Indago os seus deputados, se querem apresentar alguma matéria nesta fase. Gostaria de usar a palavra. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Sobre os requerimentos já aprovados, eu queria aqui, primeiro, parabenizar o professor Cleiton e também o deputado Tramonte pela questão de analisar e estimular a revitalização do turismo pós-caudas. Ali é um... Todas as cidades das águas já tiveram momentos muito brilhantes como destino turístico do país e tem, hoje, um fluxo muito inferior àquilo que podia ter. Então, vem em ótima oportunidade. Eu queria lembrar aqui que Guimarães Rosa, não me lembro qual o texto, que ele fala que as pessoas têm terroir também. Não é igual uva e vinho, mas também as pessoas e as terras. E ele faz o terroir de cada lugar. A região calcária estimula alegria, a região de ferro e tristeza. E ele destaca pós-caudas como a cidade mais adequada para a prática da lua de mel em qualquer momento. Ele acha que lá é... É o termo... As emanações interiores de lá de... E eu, inclusive, crendo nisso, passei meu lua de mel lá, em pós-caudas. Eu não só estou divulgando, como acreditei e pratiquei. Não sei se comprovando ou não as insulações do Guimarães Rosa. Mas essa característica de pós-caudas, Tramonte, ela está no texto do Guimarães Rosa, é um livro, e isso devia ser mais divulgado. Agora, no que se refere a cavernas do Peruassu, é pouco conhecido que há um certame internacional para a ampliação dos sítios e lugares considerados patrimônios da humanidade. E as cavernas do Peruassu é o único em Minas Gerais que está classificado na disputa que está em curso nesse momento. Lá foi, inclusive, tem, acho que, dez itens, é uma quantidade grande de itens que são pré-classificatórios. E as cavernas do Peruassu alcançaram o índice em sete desses índices. Nenhum outro concorrente, outra região concorrente, tem, na pré-aprovação, tem um índice tão elevado de pontos que foram alcançados. Mas, mesmo assim, é preciso que haja uma ação aqui, tal como estamos tendo em Belo Horizonte para a escolha como uma cidade criativa na área da gastronomia. Também nós temos, agora, nesse momento, o Parque Cavernas do Peruassu, que está, nesse momento, sendo julgado pelo Unesco como patrimônio da humanidade. Então, o requerimento vem no sentido de fazer aqui uma audiência pública, até no sentido que Minas Gerais passe a conhecer mais o próprio Estado. Muita gente nem sabia que existia o Parque Cavernas do Peruassu, outros, muito menos, sabem que lá está concorrendo a um título tão importante que é um patrimônio da humanidade definido pelo Unesco. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, o Poço de Caldas, hoje, ao longo das décadas, ele foi, não foi perdendo o seu turismo, mas foi assim, os seus pontos turísticos foram sendo não tão vigiados, não tão melhorados, sabe? E isso é ruim para uma cidade, porque o turista vai para ter alguma coisa de turismo, ele vai para passear, para conhecer. E, muitas vezes, se depara com um ponto turístico não muito lá bem cuidado, um ponto turístico já judiado, e isso desanima o turismo. E, lembrando que o turismo para Poços de Caldas, ele é bom para toda a região, inclusive para Caldas, Poços de Rio Verde, que também chega lá e fala, olha assim, conheça Caldas, conheça Poços de Rio Verde. O turista que chega em Poços de Caldas, ele anda 20 quilômetros, ele está dentro de Caldas. Então, ele quer conhecer a Epamiga, ele quer conhecer as festas do biscoito que nós temos em Caldas, eles querem conhecer Poços de Rio Verde, o primeiro hotel feito no Brasil, é isso? Se eu não estou errado, o primeiro hotel construído no Brasil. Então, eles querem conhecer isso. Então, trazendo esse turismo para Poços de Caldas, com certeza as cidades circunvizinhas também vão receber o turismo. Então, é uma coisa muito delicada, o turismo a gente tem que estar de olho. Por isso que essa comissão extraordinária aqui, que, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer, virar permanente, busca sempre, todos os meios, para poder trazer planos, fomentar o turismo e a gastronomia, porque ele não é turismo e gastronômico, a nossa comissão é turismo e gastronomia. Então, essas cidades passam por uma situação delicada. Se não tiver dinheiro, se não tiver investimento, não vai para frente. Por isso, nós já estamos procurando os ministros do turismo, pedindo ajuda ao ministério, porque precisa, porque não é só uma cidade que ganha, é a cidade e muitas outras da região, porque tem muitas pessoas que saem de cidades da região e vão lá para a cidade de Poços de Caldas para poder trabalhar. Eu conheço gente que trabalha em Campestre, Caldas, Botelhos, Pocins, tudo para Poços de Caldas para trabalhar. Então, fomentando isso, é claro que gera mais dinheiro e gera também mais empregos. Por isso, nós estamos atentos ao turismo em qualquer lugar, vocês podem ter certeza disso, em qualquer parte das Minas Gerais, e a gastronomia também. Obrigado. Obrigado, deputado. Também, fomentar pelo belo trabalho que você faz, e com certeza, depois que você deixou o Poços de Caldas que veio para Belo Horizonte, há tanto tempo atrás, há mais de 15 anos, quase 15 anos, o turismo também foi perdendo com isso. A sua pessoa lá fazia com que eu levasse o turista para Poços de Caldas. Mas aqui nessa comissão, tenho certeza que, com a sua presença tão firme, tão forte, nós vamos recuperar novamente o turismo em Minas Gerais e, sobretudo, naquela região que é tão importante para o nosso Estado. A palavra, deputado, professor Cleiton. Mais uma vez, boa tarde aos nossos convidados, boa tarde, senhores deputados, senhor presidente, deputado Mauro Tamonte, mestre Virgílio Guimarães, aos servidores da casa, aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação. O deputado Virgílio Guimarães toca num ponto extremamente importante que eu acho que nessa comissão é um grande desafio para nós. Na Assembleia, fiscaliza o dia que o nosso secretário esteve aqui, diga de passagem, um homem bastante preparado para estar onde ele se encontra, mas eu discordei dele num sentido. Ele dizia que nós precisávamos atrair turistas de outros países para Minas Gerais. Eu falava que o primeiro desafio é o que a gente chama de endomarketing. Os mineiros não conhecem o seu próprio Estado. A gente começa a fomentar o turismo a partir de dentro da nossa casa. E tem tantos lugares, tantas coisas que aparecem nessa comissão, nesses processos que nós lutamos para que possam ser revitalizados e possam ser conhecidos pelos mineiros. E creio que um desses pontos turísticos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é exatamente Poço de Caldas. Quando nós solicitamos essa audiência pública, exatamente por aquilo que o deputado Mauro Tramonte toca, nós temos uma cidade que está entre os dez maiores pontos turísticos procurados no Brasil, está entre os cinco lugares com maior quantidade de leitos de hospedagem do país, mas, pasmem, eu ouvi da rede hoteleira de Poço de Caldas a grande dificuldade que existe ali em relação à mão de obra qualificada. Aí eu pergunto, Srs. Deputados e convidados, se Poço de Caldas está com dificuldade para ter mão de obra qualificada, o que dirá os lugares que não têm a tradição, a história, a expertise que tem aquela cidade. E aí, Sr. Presidente, eu queria fazer um pedido aqui. Essa comissão, ela tem a prerogativa de fazer duas audiências fora da casa, duas audiências que possam acontecer em lugares específicos. Eu queria solicitar ao senhor que um desses lugares fosse Poço de Caldas, mas que a gente levasse também para lá, deputado Mauro Tramonte, deputado Virgílio Guimarães, pessoal do Circuito das Águas, de Lambari, de Caxambu, de Cambuquira, para se discutir a revitalização do Circuito das Águas, de Poço de Caldas, em todo o turismo no sul de Minas. Se for possível, que nós façamos uma grande audiência pública reunindo ali representantes da rede hoteleira, reunindo ali as pessoas que estão diretamente ligadas ao turismo, vereadores, prefeitos, secretarias de turismo e tantas outras pessoas diretamente envolvidas em uma região que precisa ser revitalizada urgentemente. E nós temos consciência disso, como deputados dessa comissão, de que a salvação de Minas Gerais passa, entre outras coisas, pelo turismo e também pela gastronomia em uma região que é historicamente uma região de excelência nesse sentido. Muito obrigado. Fica registrado seu pedido, deputado. Nós já temos também outros pedidos, vamos avaliar e é claro que, podendo essa audiência ser na região, será extremamente importante para todos, porque é uma região que sempre foi e será importante para o turismo mineiro, na economia, então acho que para nós é extremamente importante. Quero também, senhor deputado, dizer que essa semana, na terça-feira, estive com o ministro do Turismo, Marcelo Alvorantônio, discutindo com ele recursos para Minas e conseguimos um recurso para Divinópolis de R$ 400 mil para a gente poder fazer o projeto lá da Cruz de Todos os Povos. Então já começa o Ministério das Sinais e acho que a gente tem que aproveitar esse momento tão importante que a gente tem o ministro mineiro e ano que vem a expectativa dele que o orçamento do Ministério seja melhorado de forma significativa para esses investimentos. O governo federal está convencido que o melhor investimento que se faz nesse país hoje é no turismo e na gastronomia. Então, acho que todas as cidades que têm esse potencial é importante também que façam o cadastro lá no Ministério, que apresentem as suas propostas para que depois esta comissão também possa fazer a interlocução junto ao ministro para conseguir algum recurso para Minas. Não podemos perder esse momento tão importante que nós estamos vivendo. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Ana Lúcia Teixeira de Jesus e a senhora Demir. Antes de passar a palavra, eu queria, de maneira muito especial, deputado professor Cleito, te cumprimentar por esse momento que você traz aqui duas pessoas para falar de um assunto tão importante que é a segunda economia do Estado de Minas Gerais que é o café e os produtores de café esse ano têm sofrido muito porque primeiro que é uma produção muito baixa e os preços muito ruins. Tem vista aí por todo o Estado de Minas Gerais os produtores fechando as rodovias com seus equipamentos, com máquinas e tratores num boicote muito forte porque todos com muita dificuldade para poder regularizar e pagar suas contas e alguns com dificuldade até de fazer a própria colheta da safra em função do preço do café este ano no Brasil. então acho que essa união é importante que a gente se organize mesmo que o segmento se organize porque o Minas é o produtor o maior produtor então precisamos mesmo que esses eventos essas iniciativas sejam feitas. Então eu passo a palavra aqui para a senhora Ana Lúcia Teixeira de Jesus para que faça suas considerações. Boa tarde presidente aqui das comissões professor Irineu muito obrigado por ter cedido esse espaço para a gente estar aqui falando um pouquinho desse projeto da festa do café mostrando também um pouco falando um pouco sobre o nosso município de Caldas queria também dar aí o meu boa tarde para o Gustavo Mitri não está presente mas faz parte também das comissões e deixar aí meu muito obrigado também meu vizinho conterrâneo quase conterrâneo no município de Caldas Mauro Tramonte da vizinha cidade Poço de Caldas também agradecer ao professor Cleiton por essa oportunidade de a gente estar aqui falando sobre os nossos projetos para a gente estar aqui para elaborar projetos de turismo para fortalecer ainda mais a nossa região com o turismo que é tão importante para o nosso toda a nossa região não diferente para o nosso município de Caldas Poço de Caldas que é o nosso carro-chefe lá que é a Poço de Caldas mas nós somos vizinhos e precisamos estar unidos toda a região para que fortaleça o turismo naquela naquela região queria cumprimentar também o senhor Virgílio Guimarães obrigado aí por essa acolhida primeiramente eu gostaria de estar falando sobre a nossa festa do café que foi uma ideia que partiu de mim lá no município de Caldas a intenção desta festa é exatamente fortalecer ainda mais o grupo de agropecuarista como foi citado aí que está sofrendo tanto e a gente não pode deixar passar despercebido esse sofrimento porque o café o cafecultor é o grande gerador de emprego e renda naquela região eu sempre gosto de falar para as pessoas vamos imaginar a nossa região sem a cafecultura como que seria seria um caos o desemprego a renda que ia deixar de ser conseguida através do café então é um dos motivos que eu pensei em estar fazendo uma festa mas a festa somente é um atrativo na verdade o que eu quero com isso é chamar atenção mesmo das autoridades que nós possamos fazer projetos para os agricultores para os cafecultores agricultores do modo geral porque é forte na nossa região mas em especial os cafecultores então essa intenção é a primeira intenção é fazer essa festa para elaborar projetos futuros para a nossa região é incentivo ao cafecultor que está sofrendo tanto ainda mais na nossa região que é uma região montanhosa é uma região que esse ano teve essas diadas o prejuízo é incalculável para os produtores os produtores estão assim desanimados mas sem ter muita saída porque uma vida toda mexe com a cafecultura como que agora vai abandonar tudo e ir para a cidade fazer o que então eu acho que a gente tem que preocupar e muito com essa situação que a gente está vivendo lá naquela região com os produtores com prejuízo e não tendo um outro local para de sobrevivência e também não tem outra profissão para eles nesse momento eles têm lá um investimento altíssimo e não pode jamais abandonar a cafeicultura para outro segmento neste momento então pedir mesmo um apoio para essa região sobre a questão do café e a nossa região como eu estou dizendo a nossa região além do café ela se destaca Caldas eu vou falar um pouquinho aqui você tem a data dessa festa? tenho tenho sim a data é 31 de agosto 1º de setembro a gente vai ter esses dois dias de festa e a gente até vai estar dando um título incentivando o produtor os outros produtores para seguir um produtor em especial o título Barão do Café que esse produtor ele é um pequeno médio produtor que investiu um pouquinho na mudança no manejo dele cuidar do café dele e hoje ele tem um preço muito mais alto do que os outros produtores que investiram em quantidade e ele investiu em qualidade então também é um fato importante porque muitas vezes o produtor investindo na quantidade ele também aumenta as despesas enquanto esse investiu na qualidade e com menos café ele ganhou mais dinheiro do que aqueles que tinham muito café uma pergunta o Barão do Café é uma homenagem que será feita cada ano cada ano um será isso receberá o título de Barão do Café este ano eu resolvi fazer uma comenda já sem concurso porque esse produtor realmente se destacou nessa qualidade do café mas para os próximos anos eu pretendo fazer o concurso um concurso para ver o melhor café uma forma de incentivo para os produtores trabalhar a qualidade do café que é muito importante e além disso lógico a gente vai ter lá o concurso da Corte do Café vamos ter lá vários expositores de todos de várias cidades do sul de Minas Alfenas Paraguaçu então a gente vai ter aí na verdade uma festa regional assim unindo vários segmentos lá e também levando outras cidades para estar fazendo parte lá da nossa festa e no dia 1º de setembro a gente vai estar o dia todo como é de costume na nossa região roda de viola e finalização com shows sertanejo e falando também da nossa cidade Caldas a gente também tem que vender o peixe um pouquinho queria aí já é lógico conhecido a nossa cidade até pela proximidade de Poços de Caldas que as duas cidades são bem parecidas em algumas questões e Caldas eu queria só mostrar alguns destaques da nossa cidade que é o índice dos municípios brasileiros Caldas obteve a nota 7,30 que é um índice bem favorável para a nossa cidade e também na área de educação que é uma das áreas que foi mais investido lá um trabalho que a gente fez forte na educação também teve um índice muito bom de 9,37 que é um índice acho que por uma cidade é muito bom esse índice e na questão da vulnerabilidade social nós tivemos a nota de 9,57 que também é um algo muito bom até mesmo para a gente estar trabalhando essa questão turística porque toda cidade que também não tem uma vulnerabilidade social boa lógico que o turismo também ela deixa a desejar e outro destaque que esse é o mais forte que nós temos na nossa cidade é a produção agrícola como eu estava falando do café mas não só o café a gente lá tem uma produção altíssima sobre batata uva morango esses são os destaques maiores e o café hoje nós produzimos em Caldas 36 mil sacas de café eu sempre faço eu gosto de chamar a atenção do secretário de agricultura nessa questão porque eu digo assim num preço mínimo de 400 reais que a maioria dos produtores vende o café lá 36 mil sacas vai dar equivalente a quase 15 milhões de reais então a gente também não pode dizer que isso é insignificante no município muito dinheiro e se a gente investir um pouquinho incentivar um pouquinho mais isso pode chegar muito mais do que isso e isso é diretamente e os empregos que para colher esses 36 mil sacas de café quantos empregos gerou para isso então eu sempre gosto de imaginar a gente tendo isso em mãos e perdendo como que seria terrível para o nosso município então tendo todo esse destaque sobre a produção agrícola nós também destacamos muito no rebanho bovino nós temos uma produção de 22 mil litros de leite que isso também é considerável a maioria do povo de causa na verdade a cidade de causa do município de causa é ruralista a gente lógico tem que investir no turismo mas nunca esquecer Caldas é uma cidade ruralista uma extensão rural enorme 700 quilômetros quadrados é enorme o município de Caldas e a parte ruralista é que mantém aquela cidade de pé e a gente tem graças a Deus nós somos beneficiados fomos agraciados por Deus de ter tantas belezas naturais também nós além de tudo a gente tem aquela referência em turismo que é o Balneário de Pocinhos do Rio Verde que até recentemente a Codemig fez uma doação para o município hoje não é mais da Codemig e sim do município o Balneário que é um local que se a gente fazer um trabalho um investimento um trabalho assim por parte lá e lá é maravilhoso é um lugar maravilhoso que quem vai sempre vai querer voltar novamente porque Pocinhos do Rio Verde é lindo é lindo ainda tem as fontes as fontes medicinais as águas naturais quantas pessoas quantas pessoas que já se passaram por lá para buscar cura de algumas doenças doenças que muitas vezes por médicos seria difícil a cura e foi para Pocinhos do Rio Verde conseguiu vários 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 relatos que tem lá nos nossos históricos de pessoas que foram curadas de inúmeras doenças com essas águas que a gente tem lá em Pocinhos do Rio Verde e a riqueza natural que sempre destaca lá as cachoeiras que são lugares que vai muitas pessoas de toda a região para querer conhecer as cachoeiras que tem em Caldas são lindas às vezes merece um pouco mais de atenção mas a beleza natural de Caldas é inegável a gente tem lá inúmeras inúmeras se fosse para falar de tudo falaria aqui a tarde e a noite toda e por tantas belezas que tem tem lá algumas questões que a gente projetos futuros que a gente pretende esportes reticais ao ar livre que ainda não temos isso em Caldas mas isso tudo pode ser feito e isso tudo atrai turistas a questão do esporte também atrai e nós temos lá aqueles picos aqueles pontos altos que poderiam ser usados como esportes radicais ao ar livre que é uma coisa muito boa e falando em gastronomia como vocês fazem parte da comissão de turismo e gastronomia esse é o nosso forte também que a gente se destaca lá com a festa do biscoito uma belíssima festa o mês todo de festa esse ano nossa teve muita gente a festa somente vai turismo de toda a região vai frequentar essa festa porque é uma festa que não tem como falar que tem algo de ruim é tudo de bom lá você assim uma brincadeirinha a parte você chega magro e sai tudo gordinho de lá porque é maravilhoso tudo que é servido lá na festa do biscoito e temos até inclusive lá na minha é na região onde eu moro lá em Caldas é a festa do queijo que foi uma outra briga que a gente teve aí há anos porque nós estávamos proibidos de fazer o queijo artesanal e é uma luta que a gente sempre tem para que seja tombado esse queijo da nossa região tem muitos produtores de queijo muitos e é lógico que Caldas como produz muito queijo não tem como vender em Caldas e teve uma época que proibiram nós de levar os queijos para a Poço de Caldas e lá na região de Santana de Caldas que é onde eu moro todo produtor todo 100% leva para a Poço de Caldas toda semana ao sábado essa cara feira livre que tem lá é praticamente 70% é de Caldas o mercado municipal os hotéis todos lá o queijo que tem lá é de Caldas e assim passamos muito problema com essa questão então também para a gente lembrar porque a gente quer muito o tombamento do queijo daquela região porque seria muito importante para aqueles produtores para que eles também não desanimem que às vezes é tanta exigência de uma coisa e outra que acaba que eles queiram desanimar e não podemos porque isso também é turismo e a nossa a nossa grande festa que a gente tem lá também que é a festa da uva já foi já foi grandiosa não é Mauro já foi hoje a gente está tentando resgatar ela mas ainda não conseguimos voltar como ela era antes mas já foi assim o sucesso lá naquela região a festa da uva lá nós temos muitas plantações de uva e uvas de excelente qualidade maravilhoso então se imagina tudo isso que eu estou dizendo tudo numa cidade só ali quantas e quantas coisas que eu nem estou citando aqui isso é um pouquinho além da uva vinífera tem uvas de mesa também pelo que estou vendo tem tem e a gente o microfone o microfone da televisão o microfone só para avisar assim que a Ana começou a falar nós entramos ao vivo na TV Assembleia todo mundo em causa deve estar assistindo agora então o que eu quero dizer é o seguinte que eu nasci no meio da lavoura de parreira é tanta verdade que eu acabei de plantar 500 pés de uva em agara branca e tem fé em Deus que ela vai produzir rápido e eu vou trazer para vocês degustar essa uva e falar assim foi eu que plantei aqui não é aqui a mão de obra é minha tem fé em Deus que eu vou trazer muito obrigado tomara que essa uva dê logo não é João mas voltando ao assunto então olha para vocês ver só esse pouquinho que a gente se destacou para vir mostrar para vocês o que é Caldas o que é o nosso município e assim isso é um pouco o município de Caldas além desses destaques que eu disse aí o maior emprego que existe em Caldas é através da zona rural porque Caldas não tem uma grande empresa instalada lá não tem então o que segura aquele município é a zona rural é a agricultura então juntamente se juntar a agricultura e o turismo que nós temos condições de estar oferecendo para para ativar para Caldas porque quantas coisas boas que eu citei quem que não ia querer ir para Caldas então está faltando aí alguma alguma um mínimo está faltando pouca coisa para que Caldas também possa sobreviver do turismo porque nós temos lá a Pedra Branca temos inúmeros inúmeras coisas eu poderia estar falando aqui à tarde e à noite que não daria tempo de falar tudo que nós temos em Caldas e a proximidade com o posto de Caldas que é a nossa referência o nosso grande orgulho também que nós temos lá porque todo mundo que é de Caldas vai para o posto de Caldas meus familiares por exemplo todos moram no posto de Caldas praticamente então como o deputado Mauro Tramonte disse posto de Caldas é uma referência que muitas pessoas mudaram de Caldas para ir a posto de Caldas em busca de um emprego porque tinha dificuldade em Caldas de emprego e foi mudou para posto de Caldas em busca de um emprego que graças a Deus posto estava mais avançado no turismo que pôde dar esse emprego para essas famílias sobreviverem então esse fortalecimento da nossa região o fortalecimento Caldas que precisa a gente olhar com melhor os olhos com a questão turística posto de Caldas que já é uma potência então se nós unirmos toda aquela região se nós fazermos um trabalho em conjunto todos têm a ganhar tanto as cidades como os munícipes e nós temos o que oferecer é diferente de uma cidade que ela fica turística artificialmente a nossa não é artificial ela é natural ela tem um turismo natural nós não precisamos inventar nenhum algo artificial para atrair turistas nós já temos Deus já nos presenteou com todas essas belezas com todas essas plantações com aquela terra fértil que nós temos lá e com tudo que temos e um povo um povo acolhedor graças a Deus moramos num local de um povo acolhedor que eu tenho certeza que o turista que for vai ser bem tratado e vai querer voltar novamente então já deixo aqui então o meu convite para vocês para participar lá da nossa festa que vai ser o objetivo nosso seja um marco também na história do turismo da nossa região eu acho que isso a gente tem que dar o pontapé inicial quando tive a ideia juntamente aí com o amigo Ademir meu colega vereador João a gente fazer essa festa somente como um atrativo mas na verdade o melhor ainda a festa tem certeza que vai ser muito boa mas o melhor a gente espera ainda está por vir e até um índice que eu até quero deixar aqui que segundo os dados do IFAM Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional com relação ao ICMS Cultural Caldas obteve a nota número 11 então nós temos índices bons aí para ser divulgado e é um grande destaque eu acho que até já passou a parte lá mas não está no telão mas eu vou em palavras a nossa IPAMIG que é um destaque as mudas as mudas da IPAMIG é fantástico inclusive destacando até fora do país inclusive na França Ana só para lembrar não sei se você sabe mas a família do vice-governador Paulo Brant já morou lá em Caldas viu procura saber a família do nosso vice-governador Paulo Brant já morou nessa cidade olha só olha só que luxo né presidente pode ser você terminou sim terminei você quer ouvir o Ademir vai dar continuidade ele vai ele vai complementar a gente faz as nossas considerações no final então eu vou passar aqui a palavra para o Ademir para que ele também complemente as considerações aí da nossa organizadora Ana Lúcia parabéns aí pela fala mas só para quebrar o protocolo presidente a única coisa que nós não gostamos aqui foi essa igreja do galo viu essa igreja do galo nos incomodou estava indo muito bem né deputado professor Creita é o seguinte ao contrário de outras ocasiões sempre que tem um cruzeiro numa cidade você pode observar que tem um galo em cima então em cima do cruzeiro sempre tem um galo eu ia protestar contra essa igreja porque tem um cruzeiro em cima do galo olha observar lá tem um cruzeiro em cima da igreja ali está o contrário ali está o contrário não é deputado eu como atleticana como atleticana adorei então vamos aqui ouvir o nosso amigo Ademir Júnior Monteiro boa tarde a todos boa tarde a mesa quero aqui agradecer aos membros efetivos dessa mesa professor Irineu Gustavo Mitre Mauro Tramonte professor Clayton e o Virgílio Guimarães destaco aqui mais uma vez professor Clayton eu muito obrigado deputado a essa abertura para o sul de Minas que é tão fundamental esse canal de comunicação que a Assembleia desenvolve hoje com esse parlamento essa renovação que encontramos aqui nesta casa nos engrandece muito nos honra muito esse trabalho que cada um dos senhores aqui desenvolvem na comissão desde já o nosso muito obrigado muito obrigado deputado professor Clayton por essa abertura eu que sou parlamentar pela Câmara Municipal de Alfenas estou junto com a nossa querida vereadora Ana Lúcia o vereador João e aí falo mas por que Alfenas porque nós precisamos unirmos para trabalharmos regionalmente é importante o que está acontecendo não só no nosso estado mas no nosso país essa união e a região o região sul-mineira o Minas Gerais a potência que nós temos é fundamental que nós possamos nos unirmos para trabalharmos em rede então esse trabalho que estamos fomentando é essa regionalização com a vereadora idealizadora desse projeto quando nos convidou já com o marco da questão de regionalizar um ponto onde que não é apenas Caldas Poços de Caldas mas Campestre Alfenas Paraguaçu a terra do Marolo e entre outros tantos municípios ali perto de nós para podermos fazermos esse evento eu gostaria também de destacar alguns pontos aqui na questão para os senhores aqui da mesa e para todos aqui da nobre comissão os destaques para o café no sul-mineiro a importância que tem o café para os senhores terem uma ideia a produção de café em Minas Gerais a safra de 2017 e 2018 produzimos cerca de 33,4 milhões de sacas de café corresponde a 20% da produção mundial em receita anual o setor gerou em torno de 12,1 bilhões de reais 3,5 bilhões em negociações internacionais e são fontes do sindicato da Faen Senar e do Ianes para os senhores terem uma ideia a Caldas ela é pequena mas porém ela é grande na questão do seu povo e como assim como todos os mineiros é aguerrida a cidade de Caldas ela produz cerca de 36 mil sacas de café grande parte são de cafés especiais para os senhores terem uma ideia receita anual diretamente ela gera já em torno de 15 milhões de reais fora os serviços indiretos a riqueza indireta que isso aí proporciona não só em Caldas mas em toda a nossa região isso é dado da Emater a produção de café especial é um dado muito interessante também destacarmos aqui a região de Caldas ela está situada na região vulcânica no qual que o solo dela é mais rico em minerais tornando o café excelência a níveis mundiais de qualidade o município o município ele está apto para os senhores terem uma ideia para a certificação como exportador do café vulcânico esse produto que está sendo mais agregado o que resulta em mais renda do produtor e superávit na nossa balança comercial do nosso país para os senhores terem uma ideia em atitude de informação o mapa da produção do café vulcânico como os senhores podem destacar ali no ponto temos alguns municípios que estão cercados ali pela região quando foi feito o estudo que esse solo é rico dentro que estão certificados para poderem serem cafés vulcânicos na região ali de Poços de Caldas para o senhor ter uma ideia em Minas Gerais nós temos que faz parte do potencial do café vulcânico é Poços de Caldas Andradas Botelhos Campestre Santa Rita de Caldas Claro Caldas e também abrange cidades do interior de São Paulo que é Vargem Grande Vindolândia São Sebastião da Grama e Caconde alguns municípios ainda estão em estudo que é Águas da Prata e São João da Boa Vista grande parte desses municípios eles estarão no evento também representando também como produtores seus produtos ali no evento essa é a matéria do jornal da Globo EPTV como a vereadora idealizadora na Lúcia destacou bastante a proposta do evento para ressaltar o evento acontecerá nos dias 31 de agosto a 1º de setembro no Parque de Exposições e Eventos da Cidade de Caldas no dia 31 teremos os desfiles da Princesa e a Rainha que vão compor a Corte do Café a entrega da comenda para esse produtor do café que é o Barão do Café com sua produção destacada em exportação onde está exportando para vários locais do país e também os destaques para as atrações culturais também que haverá ali para as atrações culturais não só de causa mas da região também a dupla também feminina Lady Laura que é uma referência em Goiânia e também é interessante destacar a questão da mulher também culturalmente temos a idealizadora mulher e também porque não a questão artística também e o café sendo mais que café para os senhores terem uma ideia desses expositores não vai ser apenas o café que a gente está acostumado na xícara mas vai ser o café como segmento gourmet e artesanal então vai ter presente para os senhores terem uma ideia cerveja com café a cachaça culinária para os senhores terem uma ideia produto até realmente na parte de cosmética e é claro destacar também nesse evento a gente quer também destacar a vereadora bem ressalta também destacar a questão da sustentabilidade e o meio ambiente nesse evento que é fundamental a produção agrícola porém um viés sustentável isso é de suma importância como os senhores aqui também retratam muito nessa nobre comissão aqui essa importância do qual também destaco mais uma vez os parabéns aos senhores por destacar também esse ponto crucial no desenvolvimento sustentável da nossa região e do estado de Minas Gerais esse é o cartaz do evento para os senhores terem ideia esse cartaz já está na região toda onde a gente está destacando as atrações culturais artísticas onde que bem a idealizadora vereadora Ana ela tem colocado tem feito também um trabalho ali de suma ali de muita força e afinco mesmo com poucos poucos recursos financeiros e até mesmo humanos ela tem pegos seus recursos próprios investindo aí a importância de uma bandeira que é uma bandeira que não é de Caldas mas é do sul de Minas e é de Minas Gerais senhores quero que vocês conheçam um pouco dessa cidade que vocês conhecem Obrigado. Eu sei que a senhora deve estar com algumas considerações a falar enquanto isso. A senhora pode comentar, vereadora. Ou lê esse seu presidente, perdão, da mesa. Eu gostaria também de pedir o apoio dos nobres deputados, porque Caldas, além de tudo isso que eu explanei aqui, a gente também precisa de alguns apoios sobre a questão Caldas, mesmo que tenha essa produção de 36 mil sacas de café, não é beneficiado esse café no nosso município, e sim nas cidades vizinhas, porque Caldas não tem uma máquina beneficiadora desse café. E isso é uma coisa que nos deixa muito chateados. Eu falo brigo de uma maneira... Eu sou meio abrigona, uma briga saudável. Eles falam que sou aquele aparelhinho de dentista que fica cutucando até conseguir. Mas eu não posso também ver as coisas acontecendo ao meu redor e eu ficar calada. Então, eu sempre brigo lá com eles, porque a gente precisa de beneficiar esse café dentro do município, porque isso geraria mais imposto. Uma cidade tão grande de extensão rural, mas não está aproveitando o que poderia aproveitar se beneficiasse esse café dentro do município. E incentivo também as empresas para que não fique só o café da xícara produzido lá no nosso município, e sim os produtos à base do café, dos derivados do café, para que gere cada fábrica, cada produto novo que lançar dentro do município, na região, é mais emprego que também vai gerar. Então, investimento nessa parte. E eu gostaria de agradecer muito... Só rodar o vídeo para vocês, para vocês conhecerem Caldas, mais de perto. ...morar aqui, eu também queria ter essa tranquilidade. Sem contar os lugares que a gente viu, os lugares que a gente viveu. Eu vim em Caldas, lugares que eu jamais vou esquecer. As pessoas que moram em Caldas, nem é algo que... é difícil encontrar por aí. Eu tenho que confessar, Caldas me conquistou. 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 E aí Senhores, eu quero destacar que isso é Minas Gerais, isso não é Europa, isso não é Suíça, isso é Minas Gerais, está aqui no nosso corredor, isso é a importância desse fomento, desse trabalho que nós precisamos aqui ressaltar, que essa comissão carrega essa grande... Eu fico muito feliz por cada um dos senhores de levar essa bandeira, destaco o professor, o professor Cleito, em toda a mesa, por esse trabalho. Minas Gerais, ela tem um potencial gigantesco que nós não devemos esquecer. Esse vídeo foi para mostrar como que Minas Gerais, ela pode ser destacada pela sua riqueza natural, pela sua riqueza de pessoas. Gostaria também de deixar essa frase com os senhores, que a união de todos levará Minas a grandes saltos no combate às desigualdades sociais e grandes rumos para o seu futuro. Mais uma vez, muito obrigado dos senhores aqui da mesa, ao novo professor, deputado, professor Cleito, por essa grande oportunidade que abre aqui os rincões de Minas Gerais, nessa nobre casa que hoje faz uma grande história para a nossa região sul-mineira. Eu só queria um parênteses aqui, Ademir, posso? Só destacando, olhando o vídeo ali, eu não poderia deixar de falar. As mulheres em Caldas, elas, como em todo lugar, mas elas se uniram, falando em união, elas se uniram, trabalham em uma associação de cestas de palhas, elas tiram a palha na roça, ainda aquela coisa de antigamente, tiram a palha na roça, teçam a cesta e vendem para todo o Brasil. Isso aí é um trabalho que, quantos empregos que elas conseguem nesse trabalho também da mulher, fazendo esse trabalho como antigamente é uma tradição que não deixou de existir. Então, é destacando que, além dos doces, do leite, do café, ainda tem as mulheres que ainda fazem aquele trabalho com a cesta de palha, que é a Associação Arte Caldas. Então, eu queria destacar isso. E para o meu colega João, que eu vou falar antes da minha... Eu queria fazer um vídeo para a Vossa Excelência, para os deputados. Nunca esquecer aqui na Assembleia de levantar uma bandeira em prol do trabalhador. Porque como que se constrói um país? É com trabalho. Eu toda vida defendo o trabalhador. Eu vou dar como exemplo. A UDR, União Democrática Ruralista... Eu vou ser bem rápido. A União Democrática Ruralista, lá nos Estados Unidos, ela tem poder junto ao Congresso Nacional daquele país. Lá eles falam forte. Aqui no Brasil, a União Democrática Ruralista é composta com 203 deputados. Quem que é o presidente? O Ronaldo Caiado. É o único que fala em prol do trabalhador. Eu posso falar trabalhador porque eu trago a minha mão calejada. eu honro o que eu falo. Agora, o que acontece? Eu falei na tribuna, lá na Câmara, até um veinho foi lá, me abraçou, o senhor falou muito bonito, mas não xinco sambista não, que é uma profissão. É claro que eu sei que é uma profissão. Agora, o que acontece? Por que que existe essa revorta comigo? Porque morre um sambista, morre um jogador de bola, morre um cantor, fala um mês na televisão, morre um grande produtor, é um merda, joga fora. Precisa valorizar mais o trabalhador, bater nessa bandeira, falar, não, quem leva o Brasil ao país do primeiro mundo é o trabalhador, não é cantor, não. O que que é isso? Fala forte aqui dentro da assembleia, que tem, não importa se está vendendo ovo, mas é uma profissão que está trabalhando. Eu que eu não gosto é de traficante vagabundo, eu não gosto de vagabundo. Muito obrigado. Muito bem, senhor João. Com a palavra o vereador Vigílio Guimarães. Olha o deputado. É um orgulho. Desculpa aí, deputado. Nós estamos aqui. Mas ser vereador, né, deputado, é uma honra, é um privilégio. Com certeza. Nos tornamos amigos aí com o vereador Elenil. É uma pergunta sobre a questão de terroar. Antes eu vou até ler aqui o que me... Eu estou com um texto aqui, eu pesquei aqui na internet o professor, chama Terra e Viz de Maranhão e Sosa, do livro Ave Palavra, diz o seguinte, falando da cidade maravilhosa, o ambiente do Rio de Janeiro é um puro afrodisíaco, é verdade, menos afrodisíaco, contudo, que digamos, que é da Terráquia, Poças de Caldas, seguramente um dos lugares brasileiros mais abençoados pela risonha filha de Júpiter, afrodite, naturalmente. E por aí segue. Então, o terroar de Poças de Caldas é esse aqui, não sei se a turma lá, mas eu queria falar sobre o terroar do café. Eu vi ali na propaganda o café do vulcão. Eu sei que a terra vulcânica, ela traz uma série de fertilizantes naturais, ela traz uma série de minerais e juntos com a terra do vulcão e qualquer coisa que se planta na terra vulcânica tem um terroar diferente. E eu vi aquilo escrito, me chamou a atenção, até me levou esse comentário aqui a respeito do terroar de Poças de Caldas, que eu fico aqui com uma propaganda adicional. Esse quem diz é Guimarães Rosa, está aqui um texto muito bonito, por sinal, pouco divulgado, mas eu queria saber sobre essa questão, que não foi valorizado no texto, apareceu no início do café do vulcão, mas em nenhum momento se deu ênfase a esse aspecto. É porque o mundo hoje do das commodities, esse café é um commodity, você tem que trabalhar algo que diferencie aquele commodity. Uma coisa é café do sul de Minas, outra coisa é o café do vulcão. Quer dizer, eu acho que, não sei, devia ter algo que enfatizasse isso, mostrasse a degustação. Nós estamos aqui numa comissão também de gastronomia, e o bom café é gastronomia. Então, eu notei nas falas depois, a questão do terroar próprio do café do vulcão desapareceu, até no selo da festa não aparece mais o café do vulcão. Sim, tem que ver. Eu falo assim muito de café do sul de Minas, mas se nós estamos falando de caudas, eu quero saber, é do café de caudas, do café que diferencia caudas, do café de terra vulcânica, que deve ter, acredito, um terroar próprio, da mesma forma que o Guimarães Rosa detectou esse terroar de pós e caudas, quem sabe se ele tivesse ido a caudas, teria detectado também o terroar do vulcão. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Quero também que, de maneira muito especial, agradecer e cumprimentar o prefeito de Cabo Verde, o senhor Edson, obrigado pela presença. E, para finalizar as suas considerações, vereadora, um minuto para você poder concluir, para a gente poder... nós estamos caminhando para o encerramento da nossa sessão. Só para explicar sobre a questão do vulcão, a princípio, a gente colocou mesmo a primeira festa do café vulcânico do sul de Minas. Mas essa questão do café vulcânico é tipo uma associação lá em postos de caudas que abrangiu todas as cidades, que foi citado pelo Ademir. Então, ainda não está o negócio bem registradinho. Então, eu, por medo de, de repente, colocar no cartaz da festa, a primeira festa do café vulcânico, como é algo que tem um grupo de pessoas na SEDET, em postos de caudas, que está com essa questão do café vulcânico, eu não coloquei somente por isso. Mas, na verdade, a intenção, a primeira intenção era colocar mesmo essa marca café vulcânico. Então, foi por isso que não foi citado... Só pode ter a primeira vulcânica, não tem a terra vulcânica, lá, ele é todo vulcânico, todo... Aquela região toda citada é vulcânica, Cabo Verde, inclusive, com a cidade aí do nosso prefeito. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte, pelas suas considerações finais. Sr. Presidente, é só para deixar aqui um abraço ao nosso prefeito Edson de Cabo Verde, que brilhantemente comanda aquela cidade próspera, que cresce a cada dia. Parabéns pelo seu trabalho. E dizer o seguinte, Anny, pode ficar tranquilo que nós vamos divulgar. Pelo menos eu vou pedir para que essa divulgação da festa seja feita lá na Rede Record de Televisão, onde eu trabalho, nós vamos fazer a divulgação dessa festa, para que a primeira festa seja impacto. A primeira seja impacto, e tendo um retorno muito bom, vocês podem ter certeza que segunda, terceira, décima, vigésima, pode ser que um dia a gente nem esteja mais aqui, seja de número 75, se Deus quiser. Pode contar conosco. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Um grande abraço. Com a palavra o deputado professor Clayton, também para as suas considerações finais. Quero agradecer, Sr. Presidente, a presença aqui da Ana, pela iniciativa também, parabenizá-la, ao Ademir, ao vereador João, que mais municípios do Estado aproveitem a sua capacidade daquilo que tem de melhor e que sigam o exemplo de caudas. Eu só queria lembrar que, e nós podemos nos somar a outras comissões, que eu levei à secretária de Agricultura, ao secretário de Planejamento, um pedido. Qual que é o grande problema hoje dos produtores de café de Minas Gerais? O custo da produção de saca, sobretudo por conta do valor dos insumos agrícolas. Insumos esses que poderiam passar por uma desoneração para diminuir o custo e, consequentemente, aumentar, por que não, o custo dos impostos sobre as mineradoras. E, por falar em mineradora, nós estamos diante também de um município que já foi refém de uma e de todas aquelas belezas naturais que foram apresentadas aqui, muitas vezes foram ameaçadas por interesses escusos, interesses sórdidos, interesses capitaneados ali por uma mineradora que vai na linha daquilo que a gente tem acompanhado o tempo todo aqui na Assembleia Legislativa, dessa excessiva dependência do Estado. Quero lembrar também o seguinte, Minas Gerais é responsável por três xícaras de café a cada cinco xícaras tomadas no mundo. E aí, deputado Virgílio Guimarães, tem uma coisa que me incomoda. Entre os três maiores produtores de café está a Alemanha, que não planta um pé de café sequer. Produtor, não, exportador de café. Não planta um pé de café sequer. 18 milhões das sacas de café produzidas aqui em Minas Gerais vão para a Alemanha. Dessas 18 milhões, 12 milhões de sacas são simplesmente repassadas a um custo duplo. Então, portanto, se nós vendemos a nossa saca a R$ 400, os alemães revendem a R$ 800. Seis milhões de sacas de café são levadas para uma cidade no interior da Alemanha, na fronteira com a Dinamarca, e transformado isso em café Nespresso. Um quilo de café Nespresso vendido pelos alemães custa 70 vezes mais do que um quilo do café vulcânico de Caldas. Portanto, para encerrar, se nós perdemos de 7 a 1 para a Alemanha no futebol, no café nós estamos perdendo de 70 a 1. Nós precisamos rever isso. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu acho que são essas iniciativas que vão fazer com que a gente consiga valorizar o nosso produtor e, como disse muito bem o vereador Sr. João, o nosso trabalhador. O país cresce com o trabalho. E, hoje, o que segura esse país é o agronegócio. Vocês podem ter certeza disso. Se não fosse isso, não sei qual o lugar que a gente já estava. Eu quero parabenizar e cumprimentar... Eu quero parabenizar e cumprimentar aqui a vereadora, que, a princípio, não estava colocada aqui como vereadora, Ana Lúcia. Parabéns pelo seu mandato e pela forma com que você tem conduzido essa organização, também o Ademir. e dizer que lá vocês têm tanto turismo e tem também o turismo rural, que hoje eu acho que é o grande desafio que a gente consiga fazer como o centro-oeste do país faz, que é levar as pessoas para o turismo rural. Então, essa comissão vai estar aqui sempre à disposição para aquilo que vocês puderem e quiserem usar aqui nesta nossa comissão. E, para encerrar aqui, o Ademir vai fazer aqui, me parece, uma degustação de café. Não é isso, Ademir? Presidente, obrigado mais uma vez. Obrigado à mesa, sei que passou o nosso tempo. Nós vamos aqui... Um dos nossos expositores lá, que é o Café Rosenthal, está aqui parabenizando aqui pelo trabalho da comissão. Vamos deixar um café especial para cada um dos senhores aqui da nobre comissão. Esse café, para vocês terem uma ideia, é da região de Machado. Olhem para vocês verem como a festa está regional. Então, ela está mais regional do que os senhores possam imaginar. Então, nós vamos deixar aqui. É a quarta geração de produtores de café. Ela é um dos que estarão no evento também, assim como vários outros aí de caudas e poços e região. Muito obrigado, senhor presidente, à nobre mesa, comissão. Nós que agradecemos, que também que agradeceu o prefeito de Cabo Verde, o senhor Edson, esteja sempre presente aqui na nossa comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Tendo todos uma ótima tarde e um bom retorno. Obrigado.